Abusada, mei Vamos ver, vamos ver dessa porra aí É tudo na cor, tá bom? É tudo na cor, tá bom? É, já vedí Mám půjčenou elektrickou KTM-ku Prostě já jdu si na tom rozbít držku Jenka ty velkou se k zapravu Takže prostě dneska bude dobrý den Plus navíc tyho, s Kámošem Děláme něco jako On to vlastně dělá Něco jako demoliční derby Nebo něco... Já nevím, jestli se tomu tak dá říkat Prostě říká mám dvě auta Potřebuji to dostřízkat, nebo je prdel Bude se s tím různě přetahovat a tak Takže tak Então hoje vai ser um bom... Hoje vai ser um bom... Deve dar uma coisa! Você está gostando? Mano, você está vendo essas ideias? Sempre tem aquele amigo que mente, né mano? Aquele amigo que é abusado. É, viado. Você está ligado que tem várias abusadas que mentem, né mano? Está aí fazendo a mesclagem e você está ligado o que dá, né? Boa ideia, mano. Se juntar os nomes fica maneiro. Tipo, mente abusada? Não, né? Não. Abusada. Mente. Abusada. Mas só que a profissão das minas é... Abusadamente. Ela vai batendo. Ela vai se sentando. Ela vai se enganando. Ela vai batendo. Ela vai se sentando. Abusadamente. Ela vem batendo. Ela vem se sentando. Ela vem temendo. E a partir desse momento, tá caindo um por um. E a partir desse momento, tá caindo um por um. anfeicano. E a partir desse momento… N aquesta foi. Amor se sentando. o que você tem que liquidar e isso Então... Se você tem algum carro, você pode me enviar e eu vou fazer isso e você vai ficar com isso Tchau Eeeeeeeeeee! Dirtíku! Tivele, den druhej, s motorkou elektricke, dopadlo, foi um super pocast, não é isso, já tivemos aqui, do camê e parede, não sei, e... A... Eu vamos estar com sua alma, como vocês sabem? Então, nós vamos de mócura ficar... A... Jnnam seThis country DRUV. Puu... Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 e púičení a tak a udelam nákei funky sestri, že jo, klasicky a pak u nás na webu fdrive.cz se můžete koupnout jako na zbytek jako na nějakei úplně plnohodnotnej test a tak jo e na to ty prachy jak si to koupim porque nemám, tak si koupim ouhodno no a a si vůbec nic nechce dneska, vůbec nic ale tak tohle bývá no nejvyvenčím dogů mu někde běhá a do víru velkoměsta nebo ne, já budu dělat z domova, ale musím nic udělat už má 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 pětčo